Olá a todos! Hoje vamos continuar o tema As cores da aura humana. Na última sessão, colocamos a questão O que é a aura? Falamos sobre o sentido da visão, a cor e a experiência e testemunhos realizados por alguns cientistas e pesquisadores conhecidos na sua época. Terminamos mencionando Tomasa Palamidesi, que nos deixou, para além das suas experiências, também uma série de livros com notas, quanto ao método que cada um de nós pode utilizar para constatar pessoalmente a teoria acerca deste tema. Hoje vamos nos focar nas cores da aura. Vão ser apresentados alguns slides com várias auras e queria também mencionar que uma cor não tem que ser boa ou má, ou seja, dependentemente da tonalidade, se ela for mais brilhante e clara ou se for mais floridensa, assim é a interpretação que nós fazemos, como vamos ver então de seguida. Vamos então iniciar o nosso tema. Acerca da nossa constituição energética, verificamos que, para além do nosso corpo anatómico, nós também temos uma corporidade súptil, com funções próprias, que é formada de vários elementos de matéria sobre o estado energético, com funções vegetativa, emocional e mental. É dotado também de uma luminosidade própria, que é curiosa e interessante de podermos verificar. Podem ter ouvido falar também, penso que todos, sobre o terceiro olho, aquele que é também chamado de centro frontal. E este terceiro olho é aquele que, diríamos, governa esta visão interior. Bem, Palamidesi observou que, a partir desse ponto, deste olho espiritual, sai uma luz azul, às vezes branca, e que ilumina toda a aura, que é, no fundo, o nosso envolvido psíquico. Quanto a esta luz, quando esta luz não briga, por exemplo, se ela é escura, a aura fica também, ela é escura, escura. Essa luz está estreitamente ligada à espiritualidade do indivíduo em casa. A tradição oriental fala do centro frontal como dispositivo da consciência individual e das faculdades mentais, presidido por intuição e visão intelectiva. Ele é o ponto de partida das operações politivas, do comando para concentrar a mente e dirigí-la para outros centros de força. Os exicastas, padres do deserto, os cristãos gregos, os russos, já a conheciam há muito tempo, e tal como os iogos na Índia e do Tibete e os incêndios do Passão. Entre os mons do Monte Atos, na Grécia, encontra-se a mesma tradição, em conjunto com um método para despertar, que serve para ver essa luz interior. Na Índia, os iogos falam do despertar do terceiro olho, também chamado o olho da sabedoria. Então, a aura de uma pessoa tem cores que não se veem de uma luz externa, mas que são refrações projetadas sobre o duplo energético e que provém de uma luz interna, como se tivéssemos um sol interior. Estas cores indicam o caráter de uma pessoa, a sua evolução, digamos assim, e também o seu estado de saúde. Assemelham-se um pouco às cores do arco-íris como consistência. Cada nuance tem um significado que indica com precisão o nível moral e espiritual da pessoa. O aspecto da aura indica o progresso, os progressos realizados no indivíduo. Desde a nitidez do seu contorno, o brilho da sua substância, da perfeição e da sua organização, pode-se estimar o nível de desenvolvimento da pessoa em análise. Quanto mais os pensamentos e os sentimentos são nobres, elevados e puros, mais a aura é bela e agradável. Quanto mais o indivíduo é vulgar, egoísta, mau, mais o seu corpo energético é atingido por uma cor grosseira, escura e densa. Vejamos então agora alguns exemplos. O vermelho. Então, o vermelho por si só é uma cor boa, principalmente se ela é um vermelho claro e brilhante. Indica o que? Indica-nos força, energia, potência direta orientada para o bem. Podem ter a aura com uma predominância de vermelho claro, os líderes, os militares ou os homens de armas que vão em busca de um ideal nome. Uma luz vermelha de broada, de luz amarela, podemos encontrar em que se esforça, por exemplo, sempre para ajudar os outros. Já se olharmos para esta imagem que vos apresentamos a seguir, se o vermelho se parece com uma chama opaca, como um prédio, por exemplo, que está a arder, misturada com uma determinada fumaça, ela indica a predominância de paixões brutais. Um vermelho escuro é mau humor, é a agitação, é a irritabilidade extrema e a exploração dos outros. Os assassinos têm frequentemente este vermelho escuro que é degradado na sua aura. Vermelho escarlate, geralmente, é a cor daqueles que são muito seguros de si e que só pensam em si mesmos. É a cor do falso orgulho. Mas, o vermelho é para todos também a cor do amor. Tratando-se da aura do amor, ela é assinalada por um vermelho carmesim que varia de cor segundo a sua natureza. O amor equista é um vermelho carmesim denso e opaco, enquanto que, se for alimentado por sentimentos nobres, será já um carmesim mais brilhante e agradável. O amor, na sua forma mais elevada, é representado por um rosa lindo. O rosa é um amor altruísta. O rosa coral é uma cor que se encontra, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes e que indica também uma certa imaturidade. Os adolescentes têm uma aura mais rosa do que vermelha. Quando é um rosa extraordinariamente brilhante, com tons de lilás, indica um amor espiritual para a humanidade. Vejamos agora a cor amarelo. E o amarelo é uma cor muito importante, que não deve faltar na aura, porque ela é um sintoma da inteligência. Nas suas várias tonalidades, representa a potência intelectual. Se o intelecto se preenche de coisas baixas, a cor será mais escura e pesada. O mesmo quando a inteligência é aplicada para fins somente egoístas. Mas, se as pesquisas se elevarem a níveis mais altos, então a cor cresce em claridade e brilho. E um belo, amarelo ouro indica um alto desenvolvimento espiritual e inteligência aplicada à filosofia ou à matemática. Quando se torna como o ouro que brilha, então indica um indivíduo altamente espiritual. Uma pessoa que tem na sua aula um amarelo vivo é honesta e sincera. Mas, um amarelo feio indica, por exemplo, uma pessoa cubana. Amarelo misturado com vermelho é timidez e fraqueza de espírito. A indecisão é típica daqueles que nunca sabem o que querem ou que muitas vezes mudam de opinião. Ou seja, não têm constância nada. O verde. O verde é a cor da cura, do ensino, do crescimento físico. Os grandes médicos e cirurgiões têm muito de verde em sua aula, mas também vermelho. E estas cores se misturam harmoniosamente, sem qualquer dissonância. O verde, acompanhado de um belo vermelho, revela o grande cirurgião, o homem competente. Só o verde, sem um traço de vermelho, encontra-se frequentemente em médicos e enfermeiros que realizam o trabalho com dedicação. Verde, acompanhado de um belo azul, indica o sucesso no ensino. Temos, por exemplo, alguns professores que têm o verde na sua aura com tiras azul, elétrico e muitas vezes distinguido entre os raios de linhas finas de ouro amarelo que indicam a vocação para o ensino. Considerando-se o azul como uma cor do mundo espiritual e da religiosidade, e também aqui, em conformidade com as nuances, o significado irá mudar. É uma cor que pode ser modificada por muitas outras qualidades e pode variar do ínguico até um belo violeta escuro ou um azul cinza lamacente com todas as nuances intermediárias entre um e uma. Se for uma cor pálida, torna as pessoas indecisas e com medo, que seguem as utopias e sem muita energia. Inversamente, se for um azul decisivo, luminoso, torna as pessoas vigorosas, capazes de fazer esforços para o progresso. Se o azul se torna ainda mais escuro, isto revela à pessoa que leva a sério o seu dever e que obtém satisfação. Estes azuis escuros tornam-se frequentemente nos missionários que têm uma vocação. O azul claro, como ultramarino ou azul cobalto, é a devoção a um ideal e espiritual. A cor violeta indica uma mistura de afeto e devoção. E se é um azul lilás brilhante e cintilante, como se tivessem assim estrelas de ouro, então é um sintoma de alta espiritualidade com aspirações novas. A aura representa-se com uma coloração de fundo relativamente estável, o que mostra apenas as características básicas da pessoa. Mas existem algumas situações que podem causar alterações momentâneas ou temporárias na aura, que duram um certo tempo, mas que depois acabam fazendo retornar tudo como antes ou quase tudo. Por exemplo, já dissemos que o afeto é manifestado pelos tons de rosa. Mais límpida e mais brilhante é a cor, mais saudável e forte é a afeição sentida. Um sentimento de amizade profunda e sincera pode colorir de rosa toda a aura pela duração do próprio sentimento. Uma espécie de película rosa cobre o corpo energético e tudo o que está contido é visto através desta película, como quando se olha através de um vidro colorido. A cor já estava lá, obviamente, para indicar a capacidade do indivíduo de experimentar esse sentimento, mas não é tão proporcente como podemos ver na imagem. Não se trata de uma emoção violenta, mas de uma, digamos, alegria altruísta, pela proximidade dos entes queridos que te fazem feliz. E esta condição traz uma sensação de bem-estar, seja para o seu próprio, seja para os outros. No caso de uma subita onda de afeto desinteressado, altruísta, como pode ser o materno, toda a aura está encoberta e as cores originais são escurecidas por um momento. Pode-se ver alguns vórtices que são vivos e bem-definidos e brilham no interior com uma luz intensa. Cada um destes vórtices é uma forma de pensamento sobre um ponto a ser enviada para o objeto que causou esse sentimento. Uma criança, por exemplo, estas nuvens que dupe antes à volta da luz, quando são projetadas para o objeto de afeto, da espiral em movimento rápido, semelhantes a cometas, até chegarem à aura do outro e então retornam de forma redonda e envolvente. Isto não acontece só às mulheres. Também os homens podem ter este impulso de afeto paterno. E então, uma espécie de chamas carmesim enche todo o corpo, colorindo de certa maneira as cores já presentes e condensando aqui e ali em flocos irregulares, como que pequenas nuvens em formação. E se há um sentimento, num momento emocional de orgulho para com o seu filho, que talvez se tenha destacado em algo, ou seja, numa pós-graduação, ou vencido numa atividade esportiva, eis que o carmesim se junta ao amarelo alaranjado com um sinal de orgulho. Este aspecto dura pouco tempo, porque, acabando o impulso amoroso, a aura retoma a sua condição normal. Todavia, um grande impulso emotivo rico de carmesim, que já existe e que faz com que seja mais fácil responder a uma sucessiva vaga de afeto, também resulta em sentimentos benéficos para o seu destinatário. Um coração sincero, que envia para o outro um pensamento de amor, doa algo de si, dá parte da sua energia, que é transferida para a pessoa amada, e esta aceita. Provoca uma vibração semelhante ao original. E é por isso que dizemos que o amor desperta amor, mas amar faz bem, quer a quem ama, quer a quem é mau. O amor faz bem, cura muitos maus, desde que seja sincero e desinteressado. Ao contrário, causa danos, mais danos do que coisas boas, naturalmente. O apego, por exemplo, exagerado às criaturas, é um grave perigo que torna as pessoas infelizes, e que impede a quem o experimenta de avançar num caminho de perfeição, e prejudica também quem recebe esse tipo de amor. O amor egoísta gera formas mentais não muito bonitas de se ver, de cor castanho e cinza escuro. O verde, que é a cor da adaptabilidade, nesta imagem, representa engano, falsidade, representa o verde escuro do ciúme. Se é muito intensa, a seguir, então, vamos verificar que se manifesta um flash vermelho de ira. As formas curvas são típicas de ansiedade, de posse. Uma pessoa como esta não pergunta a si mesmo o que é que eu posso dar, mas tem fixo na sua mente quanto é que eu posso ganhar. O que vemos expressa nestas formas de gancho que estão apresentadas no slide que vocês estão agora a ver. Quando uma pessoa se apaixona, o seu corpo energético sofre uma profunda alteração e torna-se quase irreconhecível. O egoísmo e a maldade desaparecem. Toda a atmosfera está saturada da cor da paixão, como um vermelho vivo da sensualidade, que preenche a maior parte do corpo oval e que constitui a característica dominante da qual brilha o corpo inteiro. Às vezes, se estiver presente o azul da defunção, melhora e, em alguns casos, pode aparecer um violeta pálido, que expressa a capacidade de responder aos ideais elevados e altruístas. Praticamente, é uma transformação positiva geral. Desaparecem os aspectos sombrios e desinteressantes e todas as cores tornam-se mais nítidas e brilhantes, sejam aquelas boas ou mesmo aquelas, que poderíamos dizer, menos boas. É uma intensificação da vida sobre todos os aspectos. Mas, observou-se que, em todos os casos, em todos os enamorados, a cor amarela da inteligência desaparece. E, de resto, podemos dizer que, neste estado de espírito, não é que o raciocínio seja muito. As paixões são forças da natureza humana, que nós temos desde o nascimento e que têm o seu papel na formação da nossa personalidade. Do ponto de vista moral, não são nem boas nem maus. A psicologia considera as paixões como movimentos impetuosos do apetite sensitivo versus o bem sensível, com mais ou menos força, têm repercussões sobre o organismo. Quando as paixões são disciplinadas, educadas, promovem virtudes mais elevadas e provocam boas iniciativas. Mas, se elas não são controladas, então, de seguida, vão conduzir, inevitavelmente, a maus hábitos e a corrupção. Sem o controle, o amor torna-se ódio, a alegria torna-se tristeza, o desejo, aversão, a esperança torna-se desespero, a audácia, medo e a calma torna-se em raiva. Com os exercícios e a educação ascética, pode-se obter uma reversibilidade das paixões não boas. Caso contrário, corre-se o risco de nos tornarmos escravos e nunca mais nos libertarmos do pesado fardo que uma má paixão pode provocar. Este é o caso de uma pessoa arrastada para fora de si com raiva, que perdeu o controle e a capacidade nestas condições e é capaz de cometer a crueldade mais atroz. Se não cometer fisicamente um crime, porque a sua educação o impede, de algum modo, vai haver atos de violência, mas provoca-lhe um efeito igualmente prejudicial, pois faz com que estes raios avermelhados horríveis possam penetrar como espadas na energia dos corpos energéticos e provocar um grande dano, como se fosse uma agressão física. Também o excesso de raiva, mesmo que dure só alguns minutos, deixa pistas e prepara-se para responder mais facilmente a estas vibrações desagradáveis. A cada explosão de raiva, há algo é adicionado que predispõe a responder mais rapidamente do que antes. A ira está relacionada a sentimentos de ódio e vingança e depois tende a fazer sofrer o próximo. É uma reação violenta que precisa ser combatida. Cada um pode, então, agir como um ímã, atraindo em torno de si as formas de pensamento que reforçam as produzidas por ele mesmo. Uma longa repetição dos mesmos pensamentos pode levar a manter essas formas por muitos anos. E não mais se liberta. Muitas pessoas passam vida aprisionadas numa gaiola que foi construída por elas próprias, envolvidas em formas criadas pelos seus pensamentos, com a frequência que observam o mundo, com a consequência de que observam o mundo através desse filtro, dessa gaiola, e assim vêem cada coisa pintada dessa forma. Às vezes, os preconceitos têm raízes profundas e são difíceis de remover, assim como as dúvidas e incertezas. Há um famoso provérbio, antes de remover o cisco do olho do vizinho, pensa na trave que tem o teu. No caso de uma pessoa irritável, temos uma área grande, escarrelate, com cor predominante. Mas, a característica mais curiosa são as pequenas manchas vermelhas flutuantes que se parecem com pontos de exclamação. São as consequências dos pequenos excessos. Apesar de os problemas que acontecem todos os dias, uma catástrofe, algo que acontece em casa, ou que o filho faz e não da forma mais correta, um avião que se atrasa, o tráfego que está induzível, os obstáculos no trabalho, um litígio com o seu parceiro. Portanto, aqui, sempre que houver uma explosão de impaciência, subitamente, um pequeno relâmpago escarrelate revela um sentimento incontrolado. Em alguns casos, esses pensageiros de humor indisciplinado dirigem-se para a pessoa que se acredita ser a responsável pelo desconforto, mas, noutros casos, permanecem em suspenso, flutuando no corpo energético. Depois, desaparecem, substituídos por outros, porque aqueles que têm uma natureza irritável, irritam-se muitas vezes, e então, eles produzem-se continuamente. Agora, de volta à situação subjacente, aquela de base, digamos, vamos ver um exemplo do arquivo de Tomás o Palamidece. Trata-se de uma pessoa apaixonada pelo esoterismo, religião e típica inascética. Em seguida, encaminhada para um percurso espiritual, que procurou Palamidece para analisar, para uma análise cosmiónica própria, para controlar os progressos ou os retrocessos. Aqui está a primeira análise deste sujeito. A aura, a pesquisar extracensorial, tem cores lindas, amarelo, laranja, azul, rosa e um pouco de verde. Os centros de força despertos não são bem formados e são somente dois, o centro frontal e o centro cardíaco. O azul indica as tendências missionárias e o desenvolvimento intelectual. O amarelo vai para a alta espiritualidade. O rosa é uma infantilidade, dificuldade para o crescimento espiritual e a tendência para o deixandar. Verde é um curador e médico, desde que treine e se exercite para alcançar o misticismo religioso. A atual apresentação da sua aura colorida revela as variações de cor em relação ao primeiro levantamento que tinha sido feito já há algum tempo. As cores são basicamente quase as mesmas, com algumas nuances novas, que indicam um certo desenvolvimento psico-espiritual. São bem formadas e em vez de dois centros de força despertos, agora são três, o centro frontal, o da garganta e o do coração. Com a formação oval das cores, temos um melhor equilíbrio. A maior atividade de oração vocal e de palavras de ajuda humanitária começaram a despertar nele o centro da carcadina. Diz-nos Tomás e Paulo Amidense percebiam que ele está trabalhando em si mesmo, mas não o suficiente. Deve colocar mais fogo, mais compromissos sérios sem desequilibrar a sua vida social. As cores estão em harmonia conforme nesta análise, agora neste estudo que foi feito já à posteriori. E são cores vidas, amarelo, violeta, rosa, azul escuro e vermelho escuro. Este último não é tão bom do ponto de vista místico, porque é uma cadeia pesada em seus pés. É a sensualidade e o predomínio das paixões. terrenos. Todavia, o rosa é devoção e afetuosidade, embora reservada e pouco exteriorizada. O azul é um constante pensamento religioso e emotividade mística. O amarelo na cabeça com o centro frontal é um elevado desenvolvimento espiritual que se acentuará ao longo do tempo. O violeta são profundas convicções religiosas. Neste novo teste que mostramos agora aqui, ele mostra uma aura semelhante, mas não idêntica à precedente. O corpo oval, no topo, vimos uma cor amarelo que apresenta-se muito maior e mais longa. E é uma bela cor amarela dourada que pertence a seres de alta espiritualidade. O oval amarelo está acercado em três lados pelo violeta, indicando um aumento das convicções religiosas. O violeta tomou o lugar do rosa. Assim, a religião é mais que afinada, mais humana, menos cerebral. O rosa passou lá para baixo, onde estava o azul, por isso estamos frente ao desenvolvimento das capacidades, faculdades intelectuais com tendência à sabedoria e ao amor. O sujeito que temos em análise é capaz também ele de ver e fazer alguns esboços, incluindo este que apresentamos a Sire. Tomás o Palamedêncio encoraja-o a experimentar e repete com frequência. Nós, certamente, não podemos dizer para acreditar nas coisas, mas encorajamos-vos a experimentar. A verdadeira experiência se ver com prudência do investigador do laboratório, só ela vos fará livres do medo e da incerteza, da dúvida e da desconfiança, porque os adultos não são diferentes das crianças. As crianças acreditem-se veem, toquem, tocam, ouvem e cheiam, tal como nós. Falar da religião ou de mistérios, da teologia ou das sagradas escrituras, tem pouca utilidade para aqueles que não confiam na intuição e nos testemunhos dos outros. É a experiência astrada, a experiência, segundo os métodos, de outras pessoas que seguiram este caminho. Uma experiência que nos vai ajudar a conhecer melhor, mas também o progredir e talvez a encorajar a encontrar também respostas para outras questões. Se é interessante descobrir quem somos, também é igualmente importante saber de onde vemos, onde estamos e para onde vamos, o que o futuro nos reserva. Necessitamos ter em consideração a teoria da evolução. Na verdade, parece que o homem nasce para crescer e a história da humanidade em geral confirma-lo. Desde os primeiros vestígios do homem no planeta, que dizem que tinha uma aparência de macaco, com a descoberta do fogo e com o uso da linguagem, evoluímos muito. Hoje, investiga-se o universo, o macrocosmo e o microcosmo, com a física das partículas. Há ainda muito por fazer, é verdade, mas, sem dúvida, houve uma grande evolução natural nos últimos anos. Para alguns, é importante uma evolução extraordinária que se refere ao aspecto espiritual e mortal que erroneamente consideram imaterial, porque o que é considerado material o homem é bastante material, se bem que, de uma materialidade que confere o tempo que nós chamamos imortalidade, eterna eternidade, mas uma eternidade condicionada à vontade de Deus que a criou. E para este tipo de crescimento, para este desenvolvimento, nós temos à disposição tudo o que precisamos, basta começar. Hoje ficamos por aqui e até o próximo. Tchau.